O presidente americano Joe Biden recebeu nesta quinta-feira líderes dos países do Sudeste Asiático e mostrou o compromisso de seu país com a região diante das crescentes aspirações da China com projetos concretos e uma iniciativa comercial revisada. A cúpula com a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, permite a Biden insistir em sua política asiática após ocupar sua atenção principalmente na invasão russa da Ucrânia. Seu principal assessor para a Ásia, Kurt Campbell, explicou que os Estados Unidos buscam discutir com a Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia e outras nações áreas de cooperação, como o combate à pandemia de covid-19. A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira novas iniciativas para a região de um total de 150 milhões de dólares, dos quais 60 milhões serão investidos em segurança marítima contra a pesca ilegal. Washington também vai investir 40 milhões de dólares em energia limpa, mas espera trabalhar com o setor privado para chegar a 2 bilhões nesta área. Sozinhas, essas iniciativas não permitirão concorrer com a China, mas os Estados Unidos confiam no setor privado e em uma proposta comercial mais ampla, o marco econômico do Indo-Pacífico. A proposta anunciada no fim do ano passado será lançada por Biden na próxima semana durante uma viagem a Tóquio e Seul. Apoio e Seul.